Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por mais um dia de vida, Pai, que são os deslivramentos, forças, em nome de Senhor Jesus, ó Deus. Muito obrigada pela saúde que o Senhor tem nos enviado, pela determinação, nos envia cada vez mais, ó Pai, força e persistência para continuar. Obrigado por mais um treino abençoado, que todos os dias sejam assim, em nome de Senhor Jesus, que o Senhor nos envia forças para continuar, envia espírito de disciplina, de paciência, em nome de Senhor Jesus, na nossa casa, no nosso lar, no treino, na Deus Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem nos feito em nossas vidas, ó Deus. Que toda essa proteção nos leva para casa, em nome de Jesus, amém. Pai nosso, quem está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ó Vos reivindos, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai da Deus, da Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe de cair em tração, mas... Manda o teu reino e tua glória para todos os tempos. Em nome de Jesus, Pai da Deus, Pai da Deus, Pai da Deus. Pai da Deus, 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 Pai da Deus. E até segunda-feira de seis às oito no... E terça-feira, na garagem... Com o Teano Veloso. Horizonte Cabral.